Com a gente mais uma vez, endocrinologista, doutora Paula Pires, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, o negócio é o seguinte, porque a pauta tá linda, eu já vi as imagens, já vi as perguntas, já vi suas dicas, fiquei encantada com as dicas. Acho que se a gente conseguir colocar em prática, realmente, são coisas possíveis e que podem melhorar muito. Simples e baratas. Simples e baratas, que isso também é uma coisa importante, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Só que a gente vai abrir com algo que você me falou, a gente se encontrou ali no camarim, eu falei, doutora, mas peraí, o início de tudo isso, estresse e ganho de peso, tem que ter alguma mudança hormonal. Alguma coisa acontece que a gente não percebe, que muda tudo e a gente faz, tenta fazer uma dieta, por exemplo, e o resultado não vem. O que que acontece? Será que a gente pode mostrar o vídeo já, Carol, que eu vou explicando ao mesmo tempo? Vídeo na tela, então, tá no ponto, Glaucia, vamos abrir com ele. O importante é falar que o estresse é inevitável e faz parte da vida, não é uma doença, não é um diagnóstico, mas são mecanismos que ao longo dos anos o corpo desenvolveu pra lidar com os perigos da natureza, tipo fugir de um leão. Tá. O que que acontece? O cérebro, ele percebe esse evento estressor e ele ativa áreas, como o hipotálamo, a liberar um hormônio que a gente chama de CRF. Então, aqui ele mostra o hipotálamo liberando o CRF, ele atua na hipófise, que é aquela glândula no meio do cérebro, e estimula a hipófise a liberar um hormônio que chama ACTH. O ACTH entra na corrente sanguínea, chega até os rins e atua na glândula suprarenal, que é essa glândula suprarenal ou adrenal, que está acima dos rins, ativando principalmente essa área periférica da glândula a liberar cortisol e a área central, que a gente chama de medula, a liberar dois hormônios, a epinefrina e a norepinefrina. Tudo isso prepara o nosso corpo para ficar alerta e combater esse estresse, por exemplo, matar o leão ou fugir. Uma coisa que leva a outra, muita coisa, né? Muita coisa. O que que acontece hoje em dia? A gente tem estresse o tempo todo. É o trânsito, é uma conta para pagar, é uma doença de um familiar, então essa cascata hormonal fica constantemente ativada. Isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão, aumenta a vascularização para o cérebro e para os músculos, então você fica com tensão muscular, faz com que até o nosso sistema de coagulação funcione mais. Sério? Como se fosse para estancar um sangue, caso você precisasse. E no final das coisas, não tem nenhum leão para matar. Isso que é o problema. Isso que é o problema. Porque se caso você interromper, tendo uma ação, que o estresse é terminado, isso é cortado. Alíquilíbrio e você volta para o seu estado normal. O que que acontece hoje em dia é o estresse crônico. Todo mundo está com esse nível hormonal lá em cima e acaba ativando o apetite. Por quê? Com base nesse aumento de cortisol, você acaba liberando açúcar e gordura para o sangue, para te dar energia. Isso faz um pico de insulina e faz com que o açúcar caia um pouco, de uma maneira reativa. Isso faz com que a gente fique com vontade de açúcar. Como uma resposta a essa queda de açúcar. Então é aquele que a gente chama de aquela fissura por doce. O estresse da vontade de comer açúcar. Açúcar e comida gordurosa, calórica, que é um jeito de o corpo te falar. Você precisa de energia para combater o leão. Então são os alimentos confortos que eu ilustrei aqui. A gente tem vontade de doce, de comida muito calórica, com muito açúcar e muita gordura. Isso para combater algo que a gente nem parou para pensar que fez essa cascata. Exatamente. Então isso já é meio que automático e em muitas pessoas isso está acontecendo todos os dias. E acaba resultando em ganho de peso. O cortisol aumenta o acúmulo de gordura visceral, essa gordura abdominal, diminui o metabolismo, leva a insônia, irritabilidade, depressão, ansiedade. Tudo isso causa compulsão alimentar. Agora, a gente consegue reconhecer? Eu vou deixar essa perguntinha e você já me conta, porque a gente vai ouvir agora as palavras da Natália Altieri, que é pediatra. Olha só, a gente já volta então para ver. Será que a gente reconhece que a gente está estressado? Você sabe reconhecer se você está estressado? Vamos ver. Olha essas palavras. Eu colegiava, comecei o pré-vestibular, percebi o quanto a comida era capaz de me acalmar em situações de estresse. Esse fato durou a faculdade, residência médica e vida profissional e me trouxe como consequência um ganho muito excessivo de peso. No início desse ano, resolvi mudar e procurei uma ajuda multidisciplinar, com médico, nutricionista e personal trainer. Venho tentando mudar o foco na hora do estresse, tentando substituir a comida pela atividade física e tenho tido bons resultados. Queria saber se essa mudança é legal, se vale a pena ou se existe algum outro método para tentar trocar a compulsão pela comida em situações de estresse. E aí, doutora? Então, eu quero convidar todo mundo a fazer três exercícios para identificar se a gente está estressado, porque às vezes a gente não percebe. É o que eu imaginei. Ficar feliz só quando está comendo uma coisa gostosa? Será que esse é o ponto, doutora? Será que é aí que a gente tem que prestar atenção? A vida é muito maior que as refeições, que os horários das refeições, né? Vamos ao nosso teste? Bom, então, são três exercícios que a gente vai identificar se a gente anda muito estressado. A primeira coisa, coloca a mão no peito e na barriga. Se a respiração, ela está apenas aumentando a expansão torácica e não a abdominal, realmente você está com uma respiração superficial e mais associada ao estresse. É aquela respiração curta, cansada. A segunda coisa, observa... Estou me identificando, vamos lá. Observa a altura dos ombros, faz um alongamento, respira fundo e solta. Se o seu ombro voltar um pouco mais baixo, você estava estressado, fazendo uma tensão muscular e ficando, às vezes, sem perceber, com o ombro mais levantado. E a terceira coisa, solta os dedos das mãos, solta a mandíbula. A gente tende a travar a musculatura facial, travar a mão dos dedos quando a gente está estressado. E tem gente que está assim há um tempão sem perceber. Então, dá uma relaxada. Se você viu a alteração, é porque você realmente pode estar passando por um estresse crônico. E aí, eu queria mostrar estratégias, Carol, baseadas em evidências científicas. São estratégias simples, baratas, mas que a gente tem que ter muita motivação, porque a gente precisa manter elas diariamente, por pelo menos 4 a 6 semanas, para começar a ver os benefícios. Muita gente já desiste antes, achando que não deu certo, mas tem que persistir e continuar, porque tem comprovação científica de que essas estratégias anulam o efeito hormonal do estresse. Quanto tempo, então, fazendo aí essas dicas? Diariamente, por 4 a 6 semanas. Tá, que é um tempo que o nosso corpo precisa para mudar essa chavinha que está nos levando para essa bola de neve que você explicou. Exatamente. 60 a 90% das visitas médicas atualmente, elas são devidas a condições ligadas ou exacerbadas pelo estresse. Então, hipertensão, doença cardíaca, insônia, ansiedade, depressão. A gente precisa combater, e essas técnicas, muitas vezes, podem ser melhor até que remédio, ou um tratamento para ser feito junto, para potencializar o efeito do remédio. É, porque falar também de estresse, e a gente logo lembra de ansiedade, difícil uma pessoa que não tem nenhuma ansiedade. Sim, lógico. Né, parece que todos os dias você fica à espera de alguma notícia, enfim, tem um momento político, uma série de coisas acontecendo, e que a gente está ligada em todas elas, né? Não dá para se desligar, então você não vai cuidar só do filho, você não vai assistir o jornal, você não vai se informar a respeito da sua qualidade de vida nuva, de ser bonita, e aí vai esquecer que você tem que fazer o jantar. Gente, é um monte de coisa. Isso é normal. Isso é normal. Eu não quero evitar isso. E a gente até gosta de um pouco de estresse, isso nos motiva a ter um desafio ou outro, mas a gente tem que ter estratégias para lidar e não ficar com esse cortisol aumentado o tempo todo. Tá, porque esse é o problema. Esse é o problema. Vamos colocar uma perguntinha do público e a gente vai para todas as dicas e estratégias. Olha lá, na tela. Um beijo, Nath. Obrigada. O estresse pode ser algo genético, então assim, pai e mãe estressados, filhinho, sorry, você vai ser estressado. Pode. Existem algumas alterações nos genes, mas com certeza ele é mais um fator ambiental. Tá. Assim, todo mundo tem essa resposta ao estresse, tem que ter, senão a gente não conseguiria fugir do leão. Sim. Mas, o problema é a gente não, hoje em dia a gente está tão estressado que qualquer coisa pequena, qualquer gatilho pequeno já ativa essa resposta sem precisar. Esse é o maior problema. Então, são fatores mais ambientais do que genéticos. E até de escolhas erradas durante o dia. Exatamente. Vamos para a primeira, então. Olha lá. Dica, hein, gente? E funciona, é comprovado cientificamente. Isso que é legal. Na tela. Estou sem energia e disposição. Ah, isso é geral, né? Quem aqui está super tinindo, né? O que que acontece? Difícil. O cortisol está tão elevado, está deixando o seu corpo trabalhar tanto nesse nível de estresse que uma hora ele entra em fadiga, ele fica exaurido e ele realmente fica fadigado com falta de energia e disposição. E aí? E aí, o que que a gente tem que fazer? O principal, são quatro pilares para combater isso. Tá. Que eu até representei com essas bolas, Carol, porque é até um jeito de simbolizar. Eu queria que todo mundo, eu vou falar quatro pilares e eu queria que a gente virasse malabaristas. Tá. De circo mesmo. Que a gente tem que conseguir equilibrar cada pilar sem deixar nenhuma bola cair. Não adianta você se prender a uma bola e não fazer as outras três. Não equilibrar as outras três. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Qual foi o pilar considerado mais eficaz para manejo do estresse? O sono. O sono. O sono. Será que a gente pode mostrar uma tabela? O que que eu queria falar do sono? Tabelinha. Não sei se está na ordem. O sono é um processo involuntário. Não tem como a gente, à noite, se você não está preparado, querer fazer dormir bem. Ou então, combater uma insônia de uma hora para outra. Você tem que fazer ritmos ao longo de várias semanas para você induzir seu cérebro a dormir melhor. E eu queria dar dicas para isso. Porque isso com certeza vai restaurar a sua energia. A gente tem cada dica, mas a tabela não tem. Mas você quer explicar? Eu já falo. Agora eu já soube, já ouvi que não tem a tabela. Isso, não tem problema. Então, durante a noite, o que que a gente precisa fazer? Sempre dormir no mesmo horário. A população, em média, precisa de sete horas por noite. A gente dorme com certeza muito menos que isso. Então, tentar estabelecer um horário para dormir. Evitar uma hora e meia antes de dormir, iPad, celular ou computador. Televisão pode. Mas televisão num programa mais calmo. Agora, essas telas que dão essa luz, até uma hora e meia não pode. Tá. Evitar ficar rolando na cama. Se você tem um insônia ou está com uma dificuldade de dormir, fique no máximo 20 minutos. Se você não dormiu, saia da cama, vá para a sala, para o escritório, lê uma revista, tome um chá. Eles indicam até tarefas domésticas. Vai arrumar uma gaveta, que você está querendo arrumar um tempão. E quando o sono voltar, você volta para a cama. Você tem que condicionar seu cérebro, que quando você estiver na cama, você vai dormir. Nem televisão na cama é recomendado. Tá. A cama é recomendado o quê? Dormir e... Namorar. Ficou feliz. Só. Só. Mais nada. O resto tem que ser fora. E durante o dia, o que a gente pode fazer para induzir uma melhor noite de sono? Todas essas tarefas são simples, mas são comprovadas cientificamente. Exercício físico. Tá. Evitar até 3 horas antes de dormir. Então, exercício físico mais ao longo do dia. E malha à noite é mais complicado. É mais complicado. Evitar cafeína por até 8 horas antes. Então, há 8. 8 horas. Então, quem bebe refrigerante à base de cola no jantar, já era. Jamais. Jamais. O ideal, se for tomar um cafezinho que seja descafeinado, no máximo até depois do almoço, 8 horas antes de dormir e evitar. Álcool, evitar até 3 horas antes de dormir. E a gente tem aquela sensação que um vinhozinho relaxa, vai me fazer dormir melhor. Ele até induz o sono, mas o sono não é de qualidade. Então, até 3 horas para o álcool não bagunçar o sono. E você tem que repetir essas estratégias por 4 a 6 semanas, para aí o seu sono se tornar melhor. E o sono é o que vai ajudar nesse número 1 que a gente colocou. Você vai acordar com mais disposição. Eu vou deixar uma perguntinha do público e também deixo uma minha a respeito daquelas pessoas que gostam de dar um cochilinho à tarde. Você já me conta se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Porque, teoricamente, pode ser produtivo depois que você acorda ou não. A gente vai saber já já. Vamos deixar a perguntinha do público? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Andressiane. Obrigada. Existem alimentos que podem aliviar o estresse? Será que tem algum alimento que pode cortar esse efeito cascata que você mostrou? Com certeza. A gente sabe que os alimentos confortos equilibram, mas isso é muito momentâneo. Como ele te engorda depois, ele acaba gerando inflamação, aumenta o cortisol do mesmo jeito. Não vale a pena. Eu quero dar dicas simples porque são tantas informações, tantas dietas, né Carol? Eu acho que as pessoas estão estressadas até na hora de comer. Até na hora de comer, é verdade. Sem saber o que fazer. Então, dicas simples. Reduz os alimentos que causam ansiedade, como açúcar refinado. Aumente alimentos que te dão energia ao longo do dia, como os integrais, como as castanhas, as frutas de baixo índice glicêmico, como maçã, pera, ameixa, morango. Troque carne vermelha, reduz ao máximo e troque por peixe. Diminua o excesso de alimentos à base de cafeína. E coma com atenção, devagar. É um jeito de realmente combater esse hormônio do cortisol. É você fazer dessa hora da refeição uma hora mais leve, uma hora mais devagar. Sem comer no celular, resolvendo uma coisa, pagando uma conta. Isso é terrível, né? Isso é terrível. E a gente não larga o celular, nem pra comer, isso é verdade. Então, eu acho que são essas dicas simples de alimentação saudável e estar um pouco mais presente nesse momento de comer, da comida. Então, não é que exista um alimento específico. Mas existe a boa escolha dentro disso que você falou, que pode melhorar aquele momento que você poderia estar mais estressado, ficar mais tranquilo. Exatamente. Aí eu deixei uma perguntinha. Das sonecas, né? Pois é. Existem empresas aí que oferecem, inclusive, esse, ah, pode dar uma sonequinha e tal, nas escolas, né? Os alunos que ficam integral ali, num dia de aula integral. É benéfico ou não pensando nesse ciclo do estresse? A soneca é benéfica pra quem não tem problema de sono. Mas pra quem tem insônia, não vale a pena compensar a insônia com soneca. Porque é aí que você não vai conseguir dormir à noite. E como você precisa dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário pra condicionar seu cérebro a dormir melhor, não vale a pena fazer sonecas pra compensar uma noite mal dormida. Ah, boa dica. Então, assim, quem não tem problema pra dormir à noite e quiser tirar uma sonequinha, tudo bem, porque não vai atrapalhar. Agora, quem tem, vai atrapalhar mais. Vai atrapalhar muito, mais. Muito bom. Vamos pro próximo item, então? Olha lá, olha essa dica. Pra relaxar, toma o vinho e pra me manter acordado, toma o café. Tem muita gente usando aí esta tática. É muito importante a gente não usar estratégias negativas pra combater o estresse, que é bebida, uso de drogas, medicamento pra dormir, compulsão alimentar, isso até alivia na hora. Mas a longo prazo, piora ainda mais. Pra combater isso, o segundo pilar. O terceiro, na verdade, já falei de alimentação, já falei de sono e agora eu vou falar de atividade física. Oba! Só 3 de cada 10 pessoas fazem a atividade física recomendada pelos médicos. Imagina você perder o ônibus pro maior compromisso da sua vida, o mais importante. Vem aquela cascata hormonal de estresse. Você corre atrás do ônibus pra tentar pegar esse ônibus. Quando você para, você já tá mais aliviado. Por quê? O exercício físico queima esses hormônios do estresse. Ele diminui a cascata. Ele diminui a cascata e ele até equilibra e te volta a ter hormônios mais positivos, hormônios relacionados ao relaxamento. Não existe uma recomendação oficial. Tem que fazer esse exercício para combater o estresse. O que eu recomendo? Faça algo que você goste, algo que você consiga manter a longo prazo. Tá, mesmo que seja a caminhada do dia a dia. Pra saúde, o mais recomendado são 150 minutos por semana de exercício aeróbico, de caminhada. Então, 30 minutos 5 vezes por semana, ou 1 hora 3 vezes. Isso já combate com certeza. E o quarto pilar. O quarto pilar. Que eu adoro falar, são as técnicas de relaxamento que eu trouxe. Ai, eu tô tão precisando. Carol, eu tive uma aula com um professor de Harvard há 15 dias atrás. Eu fui pra lá, tive um curso, é um velhinho de cabelo branco, chama Professor Benson. O que que ele falou? Ele foi um dos pioneiros em trazer a espiritualidade pra medicina. E ele comprova que técnicas de relaxamento modificam essa resposta à insulina, à inflamação e alteram até a expressão de genes. Do mesmo jeito que você tem a resposta ao estresse, existe a resposta ao relaxamento. E como que você ativa isso? Eu vou falar em 3 passos pra facilitar. Tá bom. A primeira coisa, escolha algo pra você se focar. Pode ser uma palavra, um mantra, uma reza. Então, quem não tá acostumado a fazer meditação, pode ser uma reza pequena que você consiga repetir. Você tem que focar na repetição e não no significado da palavra. Então, por exemplo, palavra paz. Fica repetindo na sua mente por 10 minutos. Tá. Isso tem que ser feito diariamente. O segundo passo, não se preocupe como você tá indo. Muita gente, ai meu Deus, será que eu tô no bem? Pedir a palavra. Pedir a palavra. Respira e volta na repetição. Tem que focar na repetição. Tá. E o terceiro passo é colocar isso na sua rotina. Então, você fica 2 horas no trânsito, todo dia no trânsito você vai fazer 10 minutos dessa repetição. Não quer dizer que você tem que fechar os olhos? É só focar na repetição. Você vai tomar banho, você vai fazer uma caminhada, antes do café da manhã, coloque isso na sua rotina. Mas repita por 4 a 6 semanas, porque já tá comprovado que esses 10 minutos já são responsáveis por ativar essa resposta ao relaxamento e neutralizar o efeito do estresse. Que legal! E isso é considerado a meditação. Isso é considerado a meditação, mas muita gente não consegue, então reza. É, o lance da meditação. Você sabe que assim, eu tô numa fase, ontem, ontem, eu vou colocar a perguntinha do público que minha diretora já passou, mas eu acho que isso é importante a gente tocar nesse assunto. Eu, quando tem um tempinho, assisto alguns insta-stórios de algumas pessoas que eu sigo, que quando tá bem interessante eu vou até o final, enfim. E ontem me chamou a atenção porque a Pugliese fez uma sequência falando a respeito da meditação. E eu achei fantástico, porque ela começou a contar da mudança da vida dela e tudo mais. E uma coisa muito real, uma coisa muito honesta, uma coisa muito verdadeira. E aí hoje, quando cai na pauta, assim, eu acho que tá faltando isso no mundo. Sim, sim. Por exemplo, fala assim, as crianças, as crianças são ansiosas. Gente, meu filho é ansioso, aí eu converso com a mãe e você fala, ah não, Carol, é tudo igual, eu também é ansioso. Como é que a gente diminui a pilha dessa criançada? A meditação pode ser importante, inclusive nesse primeiro momento, nessa situação inicial. Carol, uma outra dica pra quem acha difícil, pega uma tarefa por dia, ou seja, comer. Se concentra ao máximo nela, fica presente, não fica fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Seja tomar banho, concentra nessa tarefa, fica presente. A gente não sente mais o presente, as emoções, o momento. É só pensando o que vai vir depois. E a gente não se conecta com o nosso corpo e aí essa cascata hormonal é liberada o tempo todo, a gente não consegue neutralizar isso. Entendi. E já tá comprovado que parar um pouco, 10 minutos por dia, você neutraliza essa cascata. Isso é comprovado cientificamente. Eu vou chegar mais cedo, eu vou fazer esses 10 minutos antes de entrar no ar. Você vai ver como vai mudar a sua vida. 4 a 6 semanas. E vai mudar o ritmo do programa também, né? Vamos lá, vamos colocar uma perguntinha do público que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Olha lá, na tela. Um beijo Tati, obrigada. Mudança das emoções. Uma hora feliz, outra hora triste. Isso é considerado estresse? Pode ser sim, porque você vê, tem um desequilíbrio aí, né? Você não tá conectado com o que tá acontecendo. Às vezes você tá triste, não tem nem motivo. Ou você tá feliz demais, também não tem nem tanto motivo. Pode ser realmente um desbalanço hormonal, químico, uma falta de atividade física, uma falta de uma noite bem dormida, excesso de comida calórica com gordura e açúcar e falta de técnicas de relaxamento. Por isso, Carol, assim, uma mensagem é tentar equilibrar esses 4 pilares, tentar fazer isso todo dia. É simples, é fácil. É. Né, assim, não que seja fácil, mas... É um comprometimento com outras coisas que não estão sendo feitas hoje. Hoje. Então, é estar presente e viver de verdade a nossa vida. Porque a gente não tá vivendo de verdade a nossa vida. E o dia passa tão voando, você fala, o que que fez? Por isso que eu saio daqui muitas vezes, quando eu vejo uma resposta ou uma pergunta de público ou uma coisa que eu recebo, cara, obrigada, consegui emagrecer, sabe? Um agradecimento, porque a gente mostrou aqui e tal. Eu fico tão feliz. Eu falo, gente, você fez hoje um dia. Eu consegui tocar o coração de alguém que mudou alguma coisa. Então, assim, uma pauta como essa, gente, isso me toca 100%. Eu não vejo... Isso aqui não é só meu business. Vai muito além disso. Sim, sim. É poder mudar a vida de muita gente que tá assistindo o programa, que precisa. Eu me encaixo, eu me incluo nisso. E a gente acaba mudando a gente mesmo, né? Exatamente. Não tô fora disso. A gente acaba... Olha essa perguntinha, porque a mulherada sofre com isso aí, ó. TPM. Na tela. No período da TPM, o estresse pode piorar. Mônica, um beijo, obrigada. Sim, porque isso é pela queda hormonal e a queda de serotonina, endorfinas. Piora muito, as emoções ficam à flor da pele. E o melhor jeito de combater isso, querendo ou não, é comer melhor, fazer exercício, tentar dormir melhor. Não ficar no... Às vezes a gente tá com TPM aí que a gente quer ficar no celular, quer ficar no computador. Fica ele meio descontrolado. Não. Uma hora e meia antes de dormir, guarda celular, guarda computador. Vai ler uma revista, vai ver um programa relaxante na televisão. Vai conversar com seu marido e pronto. É verdade, já ouvi muito assim, aquele lance, ai, tô meio estressada, quero comer, quero... Você vai atacar um prateço, bebe água. É, bebe água. Respira, conta até 10, faz a meditação. A meditação. Prato, pode ser que você esqueça. E até, doutora, até pra gente fechar, se você quiser deixar aí mais alguma dica, tentar enxergar a alegria, a felicidade em momentos muito legais e prazerosos, fora dos horários das refeições. A alegria não tá só na comida. Está também. Puxa, que delícia comer um prato gostoso, né? Assim como a culinária que a gente faz todo dia com elementos mais saudáveis, menos calóricos e que também são gostosos. Agora, se só deixar pra ser feliz na hora que tá papando, vai ficar mais difícil, né? E vai gerar um ciclo vicioso de estresse e é aí que você não vai sair disso nunca. Então corta isso agora, vale muito a pena. E com essa mineirinha falando... É mineirinha, né? Doutora Paula Pires, endocrinologista, obrigada, viu? Sempre uma aula, essa sua delicadeza e de verdade, gente, pode ter certeza. Você vai colocar em prática, você vai mandar mensagem pra gente. Obrigada, porque tá funcionando. Eu vou entrar nessa também. O site paulapiresendocrino.com.br paulapiresendocrino.com.br Você já encontra todo o trabalho da doutora. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la Amém.